O projeto Orla nasce com esta intenção de trazer e projetar de forma inteligente com a parceria da população e das administrações municipais uma Orla bonita, funcional e que incentive o respeito com o meio ambiente. Balneira Arroio do Silva recebeu há meses a aprovação e por isso já está com o andamento encaminhado. Ano passado, essa administração retomou os trabalhos do projeto Orla. Continuamos o ano passado e esse ano nós fizemos três oficinas e uma saída a campo. Foram discutidas nessas oficinas as ações, os objetivos que a gente tem para a faixa litorânea da nossa Orla, o que pode e o que não pode ser feito. Com o resultado das oficinas e da saída a campo, a gente faz, a gente elabora um documento que vai ser disponibilizado para a população e depois vai ser encaminhado à Secretaria de Patrimônio da União para análise e aprovação. Com a aprovação a gente volta com esse documento e através da lei na Câmara Municipal de Vereadores a gente anexa ela ao plano diretor. O último encontro para que a gente mande para o diretor estadual aprovar o projeto Orla do Arroio, depois voltar para o município, passar pela Câmara de Vereadores e virar lei. Então é a última etapa onde a gente chama toda a comunidade, faz um seminário municipal, chama todos para escutarem, para analisar, para dar o seu parecer, para que a gente possa transformar o projeto Orla agora em lei municipal. Esse seminário é muito importante para mostrar quais os resultados e as ações que foram discutidas nessas oficinas. Eu já quero deixar aqui o convite nesse próximo dia 16 de novembro, às 19h, no auditório da Escola do Jardim Atlântico.